A paz do Criador a todos vocês, do grande Yod-He, Bab-He-He, permaneça dentro dos vossos corações. Seja bem-vindo ao meu canal, Luiz Paulo, o Conhecimento Prevido. Hoje, como todos os demais vídeos, a essência do canal que eu tenho abordado aqui é procurar aprimorar para trazer para você melhor qualidade nas edições, nos assuntos e que possamos crescer, evoluir na racionalidade, no entendimento e na compreensão. Como os demais vídeos aqui do meu canal, se você não conhece, eu já te convido a se inscrever, a deixar o seu like e o bom comentário. Bora para o vídeo? Vamos lá! Bom, pessoal, eu quero falar nesse vídeo, baseado ali no livro de Gênesis, no capítulo 6, com acontecimentos que todos sabem a qual é a maior gama aqui do meu canal sobre os nefilins, sobre os gigantes, sobre o desconhecimento até de muitos evangélicos, de templos, que não abordam esse tipo de assunto, não explana. E aqui o meu canal foca nisso, que tem a ver com a raça humana, com a evolução do ser humano, com todo tipo de aprimoramento que o homem chegou através das influências do mundo espiritual. Quem não sabe, ali no livro de Gênesis, no capítulo 6, narra que os anjos, na verdade, quando a palavra é colocada, é os filhos de Deus, os filhos de Elohim, já abordei que Deus é um nome pagão aqui no canal, já abordei que Elohim vem de Deus El, que é o Deus dos cananeus, mas para facilitar para o seu entendimento, os filhos do Criador, que é chamado de Malaquins, ou pelo Enoch, de Vigilantes Eternos, ou Sentinelas, eles simplesmente, numa reunião dentre as Cortes Celestiais, conseguiram, dentre 200 seres, descendo o Monte Hermo, relatado pelo epícrafo de Enoch, em se relacionar com mulheres, gerando seres híbridos, seres com anomalias, gigantismo e até quimerismo. Esse objetivo, lá em Gênesis, no passado, não ficou ali exterminado pelo dilúvio, pelas águas, pelo grande enchente que encheu a terra, segundo o conto histórico de Noé, que também não é novidade, alguns contos eruditos sobre Gilgamesh de Pompeia, que também conta a mesma história do dilúvio sendo exterminado pelas águas. Está aí o esboço de início para começarmos esse vídeo. Então, eu quero dizer que esse quimerismo não ficou ali só no Velho Testamento, no passado, vem atravessando gerações, gerações, e até o presente momento atual que estamos vivendo, neste terceiro século, os Nefilins, é um papel importante no mundo espiritual, na influência do ser humano. Eu acredito que toda ciência que brinca, entre aspas, de ser criador, mesclando DNAs, sabe? Eles conseguem pegar o DNA de um tigre, mesclar com outro tipo de animal, do ser humano com o rato, do porco. Isso é quimerismo. Isso é criar uma nova geração. Mas, baseado ali no livro de Gênesis, e mais para frente, tá? Eu quero falar que o quimerismo que gerou os deuses mitológicos, os sub-deuses, os deuses da mitologia, da etnia, certo? A mesclagem de um anjo, de um malaquim, de um ser caído, juntamente, quando se contaminou não só com a mulher, mas todo tipo de criação que o Criador criou, todo tipo de ser, seja animal, seja aquático, seja ave, dando, assim, a criação desses deuses ramificados. E não tem quem conteste. Se você voltar no passado, pesquisar sobre as pirâmides, os desenhos arcaicos descritos nas pirâmides, até seres mitológicos como Anubis, como Horus venerado até o dia presente, certo? Você vai ver a mesclagem desses sub-deuses, muitas vezes até na sua própria Bíblia, que você prega sobre o templo de Dagom, e não sabe que é um homem hibritizado, metade homem e metade peixe. A mesclagem de um anjo caído, juntamente a um boi, a um cavalo, eles geram seres híbridos, como o Pégasus, como o Centauro, como o Minotauro, não estou aqui afirmando que esses seres existiam ou não existiam, mas daí vem que toda essa cultura são nefilins espalhados em diversas crenças, ok? Eu chego à conclusão que em pleno século que estamos caminhando, a mesma ramificação, a mesma mistura de DNA está acontecendo. Já foi comprovado que as vogais Y, H, W, H, que é o nome do criador no falho hebraico, certo? Pela ciência, está dentro do DNA do próprio homem, dentro do ser humano, as letras hebraicas, transformadas em numerais. Então, o que acontece com esse tipo de raciocínio? Geralmente, os nefilins, eles querem transmutar, eles querem transformar o DNA do ser humano para arrancar esse tipo de essência do criador. Mas, embora, por mais um tipo de raciocínio. Gente, olha isso como é incrível! Como que a pessoa não consegue refletir sobre isso? Lembra do aspecto dos extraterrestres? Não lembra? Aquela doença criada em laboratório para poder criar crianças, para segurar, no caso, a criação dos seres humanos, crianças nascendo com anomalia, a própria microcefalia, o chikungunya, o zika vírus. Vê se não parece o aspecto. É muito interessante. Olha o que é criado dentro dos laboratórios. Isso é coisa transcendental, é coisa que a gente não imagina o que tem dentro dos laboratórios. Olha isso! Certo? Mesclagem de ser humano com macaco, mesclagem com ser humano, igual de porco. Olha isso! Como que pode? Você entendeu? Isso é quimeirismo, gente. Isso é real. Isso não é fake. Isso acontece. Entendeu? Olha isso! Como que pode? Uma criança nascer com duas cabeças. Gente, isso aqui saiu na revista Beija, viu? Um rato com orelha é um experimento, tá? para poder criar algo que possa solucionar para o ser humano. Certo? Olha essa anomalia. Que coisa estranha. Olha aí. Vai passar uns detalhes. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você, tá? Deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Vamos crescer a família ao conhecimento proibido. Vamos agregar, vamos juntar, vamos despertar o máximo de pessoas. O canal ainda está em processo de aprimoramento para trazer qualidade para você, tá bom? Beijo na sua alma e no seu coração, fiquem na paz do Criador.